E já está tudo ficando pronto para a tradicional festa do doce de tatuí. Se você é assim como eu, que adora um doce, dá só uma olhada, vai ser bom demais. Doce de abóbora, cocada, brigadeiro, bombocado, hum, quantas delícias. Mas calma que ainda tem mais vindo por aí. Com cuidado, seu Antônio retira do tacho o doce de leite quentinho que promete adoçar o paladar de muita gente nos próximos dias. A feira do doce, que acontece em tatuí, é considerada o principal evento gastronômico do ramo do interior paulista. Por isso, a produção nesta doceria aumentou e segue em ritmo acelerado. Nós vamos programando, comprando a matéria-prima, ajeitando tudo para poder fazer a festa. E chega agora, nessa semana aqui, aí nós vamos produzindo, fazendo os doces para vencer a festa. O empresário conta que para a feira deste ano deve produzir cerca de duas toneladas de doces. O estoque já está sendo abastecido e, pelo jeito, ele vai precisar de mais espaço para colocar tantas caixas. Seu Antônio diz que está otimista com o evento, que, segundo ele, ajuda a alavancar as vendas. Imagina que vai vender pelo menos 20, 25% a mais do ano passado. Se tem trabalho de sobra na cozinha, no espaço onde vai acontecer a feira, também. Desde o início da semana, cerca de 150 pessoas se dedicam à montagem da estrutura, que vai acomodar o público. O pessoal aqui está empenhado para deixar tudo pronto a tempo. Teremos várias apresentações. Dentre elas, teremos jazz, MPB, clássicos, pop rock, samba. Vai ser um evento bem eclético na questão de música. Terá para todos os gostos. Nesses estandes, 51 expositores da cidade vão mostrar para o público por que Tatuí leva o título de Terra do Doce Caseiro. Em 2017, o evento reuniu aqui na Praça da Matriz cerca de 80 mil pessoas. E neste ano, os organizadores esperam superar essa marca, já que a feira vai ter um dia a mais. Por causa do feriado, na segunda, a festa foi estendida. Então, este ano, começará na sexta e se encerrará na segunda.